Olá a todos, venho-vos falar do pacote anunciado com poupa e circunstância por parte deste governo, do atual governo, em relação àquilo que é o Serviço Nacional de Saúde, em relação àquilo que é a saúde pública em Portugal. Um pacote desde já que peca pela falta de competição nas metas e objetivos e que, portanto, se traduz num pacote de medidas que é virtualmente impossível de monitorizar o seu progresso e que deixa muito a desejar naquilo que são as suas intenções, sobretudo naquilo que são as intenções não diretamente manifestadas, mas que, em concreto, prevêem a continuação e o aprofundamento daquilo que é o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Para além destas questões bastante vagas e ambíguas, não há uma única resposta em relação àquilo que são as remunerações dos profissionais de saúde e, portanto, à valorização das suas carreiras e do seu trabalho, que hoje é um dos grandes motivos para haver um afastamento entre as classes profissionais da saúde e a sua deserção para o serviço privado e para o negócio privado da saúde. Não há sequer uma intenção de valorizar e investir nas infraestruturas hospitalares e também não há aquilo que mais do que desejável é urgente, que é a reversão de grande parte do orçamento do Estado, mais de 50% do orçamento do Estado para a saúde, está neste momento entregue ao setor privado da saúde, ao setor do negócio privado da saúde. E, portanto, nenhuma destas urgências que careciam de resposta tem transporte neste pacote anunciado pelo governo e, portanto, torna-se um pacote inócuo, um pacote vago, que, enfim, que carece e que não dá resposta àquilo que é uma necessidade absoluta, que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde e não o aprofundar, como parece ser esta intenção deste governo e desta política neoliberal de direita, que é o fim do Serviço Nacional de Saúde, como o conhecemos. Isso vê-se também na questão da aposta dos cuidados primários, nomeadamente através da criação das USFs Modelo do C, que mais não é do que facilitar ainda mais a abertura de portas que já estavam, francamente, entreabertas, a que os privados venham colmatar aquilo que o Serviço Nacional de Saúde hoje em dia não consegue dar resposta e não consegue dar resposta pelas posições políticas de PS, PSD, Instituto Liberal e Chega ao longo dos últimos anos. Um exemplo muito prático é o caso mais recente do encerramento das urgências pediátricas no Hospital de Viseu, o encerramento noturno destas urgências pediátricas, que no início do ano era, enfim, tido como circunstancial e pontual o seu encerramento ao fim de semana e que, pela experiência política do Partido Comunista Português, muito vimos, temos vindo a avisar e avisámos na altura que isto era um precedente muito grave e muito perigoso porque, seguramente, e com o continuamento destas políticas, o mais provável é que se caminhasse para o encerramento definitivo e, pelo menos, estamos a meio caminho deste processo, porque tivemos esta experiência no Hospital da Ré, por exemplo, também no Distrito de Vila Real, mas que estava ligado à Unidade Hospitalar de Lamego, ou, então, mesmo no Distrito de Lamego, com encerramento de várias extensões de saúde por todo o território, mas em Lamego, em concreto, no encerramento e na perda consecutiva de valências hospitalares no Hospital de Lamego, um hospital que era um hospital distrital que tinha uma abrangência clínica e de especialidade bastante grande e que, neste momento, se encontra bastante resumido. Estamos a crer que este, provavelmente, será um processo repetido no Hospital de Viseu, será um processo repetido nos hospitais públicos portugueses, como também temos vindo a assistir, nomeadamente, através das notícias e, portanto, é preciso criar condições para que se possa, de uma vez por todas, travar esta sangria e, sobretudo, travar esta intenção política de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde, que nada mais é que a intenção política do fim da saúde pública, da sua universalidade, da sua transversalidade e da sua gratuidade. Isto só se consegue, obviamente, com a intervenção política e, portanto, é preciso, nos próximos momentos eleitorais, desde já dar força aos movimentos políticos, às organizações políticas que combatem pelo Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente e, em particular, o Partido Comunista Português, que vê no Serviço Nacional de Saúde uma grande conquista de abril e que reconhece, juntamente com a grande maioria do povo português, a importância de uma saúde gratuita, transversal e universal. O Serviço Nacional de Saúde é muito caído e muito caro aos portugueses e, por isso, também, grandes demonstrações foram feitas dessa unidade, dessa vontade de reabrir os serviços públicos de saúde, em Viseu, através das lutas das suas populações, no final de maio e duas vezes já no mês de junho. É essa mobilização popular, porque a intervenção política, por si só, pode não chegar, dada a correlação de forças políticas que temos neste momento e, portanto, mais do que a intervenção política também, é preciso conjugar forças com a mobilização popular em torno da saúde, da saúde pública e do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.